Fala galera, eu sou o Lucas Almeida e sejam bem-vindos a mais um vídeo e dessa vez unboxing de alguns produtos que eu importei. Hoje tem bastante coisa, tá vindo, olha, eu gostei de fazer esse tipo de vídeo eu peguei muita coisa, mas muita coisa e tem muitas outras coisas vindo aí, aqui também tem um monte de coisa muitas coisas vindo ainda mais legais do que muita coisa, muita coisa top mesmo então ó, deixa o like no vídeo pra fortalecer, se inscreve no canal, ativa o sininho e vamos começar vamos começar, vamos começar, deixa eu ver por qual, vamos começar por um smartwatch esse aqui é bem baratinho e traz muita coisa legal, vamos tirar isso aqui daqui né então vamos começar com esse smartwatch, esse aqui é o DTNO1, muita gente já fez vídeo dele, assim, alguns vídeos pra vocês terem uma ideia, eu mostrei já lá no Instagram esse smartwatch aqui ele tá na faixa tipo de 100 reais, é muito baratinho e ele é bem legal, ele é bem estilinho, bem moderninho né aqui na lateral a gente já tem algumas coisas que ele tem, enfim, vai marcar passos, traquear suas atividades batimentos cardíacos, passos e mostrar as notificações agora aqui algumas novidades, alguns diferenciais, que ele tem o player de música, a câmera e você vê as chamadas calorias já é padrão, mas meio que esses três é diferencial pra um smartwatch que custa 100 reais é bem diferente mesmo, aqui a gente tem um carregador que é a base dele, então isso é bacana, é um carregador especialmente pra ele ó aqui a pulseirinha dele, ele, vamos ver o tamanho que tem a bateria assim, o sistema dele parece bem fraco, mas é legal, é melhor do que a gente imagina olha só como ele é bonitinho ligado, meu, fica muito show, dependendo do wallpaper que você usar você consegue trocar, mas olha só, meu, por 100 reais eu acho que vale bastante a pena aí você tem aqui bastante coisa, tipo, trocar música, você consegue, claro, se tiver conectado ao smartphone tem que baixar o aplicativo, instalar e aí você consegue se conectar enfim, olha o tanto de coisa que ele tem, a câmera é diferencial também, tem calculadora, tem bastante coisa e ele lembra bastante o iOS, essa calculadora aqui exatamente igual do iPhone é bem parecido mesmo, e ele é bem estiloso também, olha essa calculadora aqui fala assim, olha a calculadora do iPhone aí do lado, se não é parecido dá pra você trocar o wallpaper, enfim, nesses vídeos aqui a gente faz meio que um resumo deixa eu colocar ele pra vocês verem como é que é, que ele fica no braço ó, fica bem estilosão, eu achei bem da hora, fica bem legal é claro, ele apaga o relógio aqui, aí você levanta, você consegue fazer ele acender você baixa o aplicativo, ativa as notificações, então é bem completinho por 100 reais é bem bonito e vai te entregar bastante coisa então isso é importante, eu falei, pô, vou mostrar pra galera aí você fala assim, agora eu quero comprar, como é que eu faço pra comprar um negócio desse aqui? tudo isso aqui eu importei, eu comprei lá na Banggood é uma loja que você vai ter que importar, é claro mas é basicamente uma compra normal você vai lá, compra, coloca o seu endereço e pronto, chega na sua casa esses produtos aqui, nenhum foi taxado porque você não vai ser taxado em um produto barato igual esses aqui são tudo coisinha que é menos aí de 50 dólares ou menos de, enfim menos aí de 300 reais, eu acho que não tem nada mais caro que isso, eu acho aqui então é basicamente isso, entra no site, links na descrição se eu conseguir algum cupom de desconto pra qualquer coisa vai tá na descrição também então é o preço que vocês me ajudem no like aí vou guardar isso aqui e vamos pro próximo pro próximo, esse reloginho aqui tá legal bom, o próximo produto vai ser esse daqui esse daqui, não, olha só quando eu vi essa imagem aqui, na verdade minha namorada que escolheu olha só, um monte de bolhas saindo de sabão quando eu vi isso aqui eu falei, não mel, olha isso aqui, show eu falei, mel, tô uma máquina de fazer bolha de sabão legal, diferente, vou pegar mas nem tudo são flores eu não li o nome direito isso aqui, não deixe se enganar pela ilustração deve ter escrito aqui, ó imagem meramente ilustrativa porque não se engane vamos tirar aqui da caixa isso daqui, na verdade, é um mini ventilador que dá pra você fazer bolhas de sabão mas não é dessa forma que eu imaginei imaginei aquele monte de bolha você sabe, você afogando de tanta bolha mas não é assim o valor dessas coisas vai tá tudo na descrição o link com tudo eu geralmente coloco o link no vídeo o valor no vídeo também porém, varia muito o dólar sobe, o dólar desce, muda bastante mas enfim, vocês conferem aí na descrição olha só, isso aqui é legal porque você pode tirar essa orelhinha aqui se você quiser usar isso aqui mas enfim, tem outras coisas mais legais também é um ventilador, ó forte o negócio é forte, olha lá meu, o microfone que tá aí em cima assoprou tudo, ó vai ficar muito vento mas enfim é bem forte vocês escutaram é carregável então, pô, tem um ventilador portátil beleza como que faz você fazer bolha de sabão? você basicamente encaixa esse negócio aqui, ó mais ou menos assim aí você vai molhar aqui e liga aí ele assopra as bolhas dá tipo só um toquezinho assim que ele vai fazer as bolhas, entendeu? se você apertar tudo aqui só fazer assim e é basicamente isso você vai colocar aqui e faz bolha então você tem que ficar fazendo isso aqui toda hora pra fazer bolha de sabão ou você usa como ventilador eu achei que ele sugava aqui o líquido e saia um monte de bolha infinitamente mas não é isso é mais pra um ventilador do que pra fazer bolha mas dá pra fazer também você encaixa isso aqui e faz é, não é um dos produtos que eu mais gostei aqui não mas vou mostrar outra coisa legal vamos ver o que tem legal aqui não, tem isso aqui esse daqui merece um vídeo só dele se vocês quiserem mas vão tirar da caixa o Amazfit Neo da própria Xiaomi da nossa querida Xiaomi agora fala Xiaomi aí então vamos lá tirar da caixa isso aqui esse relógio comenta aí se você já teve um estilo desse aqui da Cássio, né? muita gente tinha aquele reloginho da Cássio eu não usei ele eu usei pouco muito pouco tempo principalmente o preto aqui eu não usei eu usei o da Cássio mas aquele prateado depois o dourado nem era original nem era Cássio o Cássio mesmo mas era parecido então esse daqui lembra muito antigo porém muita gente gosta desse estilo e ele é muito tecnológico ele tem o aplicativo o mesmo aplicativo dos outros de Mi Band não é o mesmo da Mi Band mas o mesmo da Amazfit então você ele vai vibrar quando tiver notificações você altera as coisas enfim opa eu achei que precisava abrir com a faquinha mas lembrei que isso aqui é chique rapaz parou no meio abriu aqui vamos lá puxou aqui aqui rapaz olha o louco olha só esse reloginho aqui vamos abrir vamos abrir bora lá o que é? o que é? o que é? o que é? o que é rapaz olha só meu ele é levinho então ele tem um botão ah não são quatro botões vamos ver aqui se o select que vai ligar ah o select vai ligar e olha só que bacana ele tá de ponta cabeça ele tem aqui todos os textos aqui você consegue alterar tá vendo aqui que tá escrito parear você vai meio que trocar depois você conectar com o seu smartphone e aí ele vai tá monitorando o seu batimento cardíaco olha só ele tem aqui as funções dele aqui embaixo então ele vai monitorar seus passos calorias batimentos cardíacos provavelmente a bateria disso aqui vai durar muito tempo muito tempo eu digo coisa de um mês ou mais deixa eu ver aqui quantos miliamperes 500 miliamperes de bateria provavelmente isso aqui vai durar mais de um mês de bateria porque essa tela aqui não gasta nada é a prova d'água é compatível com o iPhone com o Android e meu que marra é usar um relógio desse aqui deixa eu colocar do lado certo olha só que top tem muita gente que gosta desse estilo de relógio imagina ter tecnológico imagina que tá ali 24 horas monitorando seu seu batimento cardíaco tudo que você precisa você consegue alterar se você receber notificações você tem aqui textos que vai aparecer aqui então olha só que bacana meu e fica sensacional no braço eu não vou mostrar o aplicativo aqui porque é um vídeo que merece dedicado mas não vou colocar o aplicativo do lado pra vocês verem então você tem um aplicativo completinho você vai se você receber notificações ele vai vibrar ele vai mostrar pra você ele tem um LED também ó ó você aperta às vezes quer ver com o LED você pode tirar e colocar então ele tem a luzinha aqui pra vocês também enfim você vai fazer as configurações depois mas eu acho que você tem que primeiro sincronizar com o smartphone esse ícone aqui ele vai trocando depois quando você for conectar com o celular bem bacana ele basicamente vai monitorar você no estilo bem retrô e muito tecnológico isso aqui é uma combinação do clássico com tecnologia que o clássico não enjoa não fica velho isso é muito bom eu acho que é um reloginho que vai interessar muita gente o link vai estar na descrição também ó a gente aperta aqui o back ó a gente aperta aqui e ele acende também às vezes tá escuro se quer enxergar você consegue bem show bom o próximo produto é um despertador vamos tirar ele da caixa vamos tirar ele da caixinha vamos lá nossa caixa aqui caixinha é boa vou usar esse despertador nossa é bem leve bem leve mesmo mas é meio que aquele despertador pra você colocar na beira da cama vamos tirar ué não tem nenhum plano ó vocês já viram que tem botões de ligar aqui a gente trabalha com tecnologia né então é um carregador sem fio e despertador que vai aparecer o relógio aqui ó vamos ver aqui pra vocês verem a foto ó ele basicamente vai mostrar aqui a temperatura né horário e vai ser um carregador sem fio pra gente ele tem algumas funções acho que você consegue conectar com o celular também ah não é pra você alterar horário colocar alarme enfim acho que ele tem algumas funções é você consegue colocar alarme tudo ó você tem aqui a caixinha de som então é bem legal pra você colocar na beira da cama deixa ali ligado vamos ligar óbvio que a gente vai ligar pra ver como vai funcionar esse negócio aqui preciso de uma powerbank colocou e pronto tá funcionando olha lá é basicão meu é bem não sei se vocês vão conseguir ver bem aí acho que sim olha ficou bem no meu olho muito top e é basicamente um carregador sem fio também você coloca o celular aqui em cima ele vai carregar bem show vocês estão vendo aí uns takes dele e aqui você vai acho que provavelmente conseguir alterar a hora alterar tudo desligar ligar e ele tem o áudio então você vai conseguir despertar enfim você coloca ali na beira da cama e fica ali bem legalzinho bem show bem bonitinho acho que é legal quanto mais escuro tiver melhor vai ficar pra você enxergar talvez dê pra aumentar o brilho e tudo mas enfim muito bacana e bem baratinho também aqui ele tá visando custo benefício custo benefício a gente tá visando aqui nesse vídeo bom e o próximo produto é bem tecnológico porque ele é um ventilador tipo esse aqui só que mais moderno né bem mais moderno que não tem hélice você fala assim como assim não tem hélice da onde que vem o vento da onde que vem o vento a gente vai descobrir a engenharia disso aqui vamos tirar isso aqui da caixa é um fato muito muito curioso muito curioso mesmo vamos abrir vamos abrir vamos tirar da caixinha aqui bem top galera vocês sabiam que existe mais formigas do que humanos e o peso das formigas é maior do que os humanos na terra vocês sabiam disso curiosidade cadê não tem cabo isso aqui usb-c olha só que bacana meu que parece um negócio de sei lá uma turbina de avião não tem hélice não tem hélice não tem hélice aqui embaixo rapaz achamos tem aqui embaixo então ela vai sugar aqui e sai aqui então não tem perigo não tem vamos fazer direito não tem hélice tampa aqui para você ver se vai sair ar vai explodir parece que vai voar então você tem três modos aqui você segura para ligar e aí vai alterando tem as luzinhas aqui você vai conseguindo mudar um aí dois vai começar a piscar o dois três começa a piscar o três e é assim faz mais barulho do que vento realmente é isso faz mais barulho do que vento você pegar um plástico alguma coisa aqui você vai ver que ele vamos ver se consegue encher funciona vai funciona mesmo mas não é tanto vento igual esse outro aqui esse outro aqui dá um pega dá para brigar esse aqui é forte mas assim é legal pode refrescar aqui de boa tem que estar frio hoje mas é um negócio legal para desligar segura que ele vai desligar é é isso não me pergunta não 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 pergunta porque eu peguei isso aqui não pergunta não não vou deixar aqui não 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 nem vem perguntar não também não sei também não sei vamos para o próximo acessório vamos para o próximo acessório que é um fone de ouvido esse daqui é Z2 eu não lembro o nome é KZS2 Z2 não olha você estava falando errado vamos tirar da caixa é um fone interessante é legal trazer fones diferentes aqui para vocês vai aparecer aí a quantidade de bateria tudo certinho para vocês mas assim ele é um fone meio que mas outra marca que a gente não conhece eu vou testar qualquer produto desse que você fala eu quero que você testa fala aí se vale a pena ou não que eu vou continuar testando mas ele tem uma construção bem firme a caixinha já USB-C eu achei um pouco grande esse fone basicamente eu achei bem grande vamos tirar o plástico aqui para ele voltar a carregar mas na orelha até que não você olha assim e fala nossa que fone gigante mas quando você coloca e fica certinho talvez fica um pouco aqui é fica até certinho você olha assim aparentemente parece nossa que fone gigantesco mas não é grande tem uma qualidade de áudio legal tem uma qualidade de áudio legal e por mais que isso aqui pareça um botão não é ele é touch então você vai simplesmente tocar aqui nele você tem algumas informações dentro da caixinha essa caixinha tem 400mAh de bateria então ela vai dar pelo menos umas duas três cargas tranquilo nos dois fones é um fone que tem uma duração média de 3, 4 horas de duração para você ouvir tem até o manual aqui dentro todo em chinês que não adianta de nada se eu fosse de tanto que eu faço os vídeos aqui acho que é mais importante para mim aprender o chinês do que o inglês algumas funções que a gente tem com esse fone de um lado a gente consegue avançar para a próxima música do outro lado a gente volta a música que a gente quiser a gente tem a opção de pausar chamar o assistente segurando aqui então a gente tem algumas funções isso é interessante deixa eu ver o que é mais importante que tem aqui é isso você tem acho que o jeito de colocar na orelha é assim você põe ele aqui roda ele aqui e ele ó funciona rapaz meio doido mas enfim funinho interessante para vocês também bem legalzinho e diferencial diferenciado bom e vocês viram aí é trazer coisa diferente falando em coisa diferente olha o que eu peguei aqui um mosquiteiro meu um mosquiteiro mas pernilongo não vai olha eu quero que venha pernilongo quando eu estiver em casa mexendo no computador eu quero que venha agora não mas eu se alguém tiver algum pernilongo pode mandar para casa que agora eu vou usar isso aqui isso aqui nada mais é do que um matador de pernilongo vou chamar pernilongo killer que eles chamam mas aqui é matador para a gente é matador e pronto vamos ligar na powerbank powerbank aqui salvando os vídeos não precisa nem de tomada olha lá já ligou os pernilongo vê essa luzinha azul aí eles vão igual a dois vai assim nossa 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 e vai não vai sem pensar duas vezes o cara vê uma luzinha dessa aqui e já vai não sei porque o que os pernilongo tem com luz azul não sei não sei não mas se fosse fazer um bar para o pernilongo ia ter que ser a luz azul aí o pernilongo ah não o pernilongo não resiste não resiste não então é isso aqui e se liga aí às vezes você está usando azul para esse pernilongo que está indo mais em você e não está indo nos outros mas olha só que legal aqui a lateral é meio que transparente isso aqui é bem parece uma nave do futuro não sei se vocês conseguem pegar bem mas está super azul aqui dentro ele tem um cabinho que você liga ele basicamente vai sugar o pernilongo você não sente um vento nem nada o pernilongo vai aqui hipnotizado na luz azul na luz UV já sei o pernilongo é viciado em luz UV ele não pode ir na luz UV o bichinho fica doido aí ele vai aqui sugou matou acabou e vai cair aqui o pernilongo nossa que dó que é um matador de pernilongo pernilongo ninguém salva os pernilongos só salva as tartarugas pernilongo ninguém está nem aí mas olha lá ninguém quer saber do pernilongo isso aqui vai ajudar você então imagina você está em algum sítio na sua casa em algum lugar que tenha pernilongo meu ligou isso aqui na tomada põe ali é um negócio que fica legal fica tecnológico os pernilongos ficam doidinhos para entrar aqui eu acho que mosquito qualquer coisa eu vou testar eu vou testar vou ver se eu vou no sítio aí da minha tia eu vou falar cadê os pernilongos cadê que eu trouxe um negocinho aqui já vou ligar e colocar isso aqui vou testar isso aqui é legal é legal é útil e não sei o que eu tenho com o pernilongo que eu tenho não sei o que eu tenho com o pernilongo que olha eu tenho isso aqui eu tenho aqueles que parece de filme que você põe nunca usei nunca usei assim porque eu não não tenho como colocar em casa tem que ser em um sítiozinho em um sítiozinho dá para colocar mas é que eu vou testar bom e no mais o vídeo vai ficando por aqui espero que vocês tenham gostado já ficou bem demoradinho mas vamos lá no próximo já tem alguns produtos que eu estou ajuntando aqui como esse daqui como esse outro smartwatch que é mais barato que vocês imaginam se vocês gostarem do vídeo se vocês estiverem vendo até aqui comentem aí quem sabe no próximo eu mostro mais e mais coisas faço uma hora eu vou tirando a coisa da caixa tento fazer um negócio mais dinâmico cheio de coisa enfim deixa o like no vídeo se inscreve no canal ativa o sininho para receber notificações de vídeos novos 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 acho que é novos e comenta aí o que você achou um produto legal você fala assim não, isso aqui eu acho que é legal testar comenta aí que eu posso trazer para vocês viro cobaia de vocês e trago aqui para vocês também e lá na Banggood link na descrição se inscreve no canal já falei isso aqui já há muito tempo é isso aí galera valeu valeu, valeu é nóis tamo junto e vamos lá